Boa noite Divino. Boa noite. Agora acho que deu tudo certo, né? Tomara, vamos lá. Então, pessoal, boa noite pra todo mundo aí. Vou conversar aqui hoje com o Renato, que é um meu ponto de vista, é um dos maiores profissionais da área do Steel Friends do Brasil. Ele, né? Pelo que ele me falou aí, há um certo tempo aí, mas ele já tem muita experiência aí e ele tem muita coisa pra passar pra você aí que quer conhecer mais a respeito do Light Steel Frame, né? Você que gosta, assim como nós que somos apaixonados aí pelo sistema do Light Steel Frame, que é um novo sistema construtivo, não é tão novo assim, mas pra muita gente é muito novo. A nossa intenção é divulgar isso entre os lados e lá fora pra que mais pessoas conheçam e pra que isso possa baratear e cada vez mais pessoas terem a oportunidade, né? De estar conhecendo. Então, vamos falar aqui com o Renato, pra contar um pouco da história dele. Como que você entrou nessa área do Light Steel Frame, Renato? Prazer divino, prazer ao público do divino, boa noite pessoal, agradeço aí em estar presente aí e vim compartilhar o meu conhecimento com vocês, que conhecimento que a gente tem no sistema, se a gente puder passar um pouco pra cada um, o sistema vai ganhar muito mais força, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de guardar só pra mim, eu gosto de divulgar o que eu aprendi. Se eu divulgar o que eu aprendi, vai ter pro próximo e isso vai ser uma sabedoria sábia em transmitir coisas boas, tá pessoal? A minha experiência divina, quando eu iniciei pessoal, foi o seguinte, eu tive a oportunidade de participar de uma grande obra aqui na minha cidade, uma escola inteirinha lá em Steel Frame, com mais de 15 mil metros de Steel Frame, tá? Eu já era da categoria do Dry Wall, há mais de 15 anos a gente, eu né, minha família aí já tem um bocado de tempo, meu pai aí com 30 anos, 36 anos de experiência, acabei perdendo ele, consequência de trabalho, mas assim a gente tem que tocar a nossa vida, né divino? Família da construção a seco, nasci no berço da construção a seco, como eu sempre via obras fora, eu queria sempre conhecer uma obra de Steel Frame, e eu tive essa oportunidade há 4 anos atrás. A gente fazia pequenas coisas de Steel Frame sendo só fechamento em fachada. Quando eu fui ter essa experiência do Steel Frame, eu obtive um conhecimento com o sistema, eu achei ele muito rápido pela sequência que a gente tinha como fechar a parede externa, pessoal. Eu ficava admirado, como que aquilo ali é seguro, você fazer tantos 3, 4, 5 pavimentos, onde eu tava vendo essa obra, e fui lá e tive a oportunidade de conversar com o engenheiro da obra e pedi pra ele me dar essa oportunidade e ele me deu. Quando ele me passou essa oportunidade, divino, eu comecei a trabalhar. Primeira semana, pessoal, eu consegui fazer tanta parede, sabe, pensando que eu tava modulando o brauval, só que eu tava seguindo um padrão de 40. Ele me explicou, Renato, você vai fazer a quadra 40, porque tinha muita sala de aula pra fazer, divino. E assim, tinha que atender em tempo régua, de como é uma escola, é uma escola paga, é objetivo aqui em Dayatuba. Então, os alunos foram trans... Oi? Só contando que essa escola era em perfil engenharado ou era o perfil comercial? Foi utilizado os dois, tá? Foi utilizado o convencional pra fazer as divisões da sala e o engenharado pra fazer os fechamentos de 3 pavimentos. Entendeu? Tava assim, o engenharado foi pro telhado e o fechamento externo de 3 pavimentos, que lá teve o misto, foi um pré-moldado. Eu fiz um vídeo no meu canal aí, vocês devem ter, não sei se você chegou a ter acompanhado. E assim, divino, ele me jogou primeiramente pra me fazer as divisórias internas, tudo de steel frame, convencional, peça cortada, usando o SD e o UG, essa placa ST. Como eu consegui fazer muito rápido pela minha sequência de trabalho, ele me deu essa chance de eu entender o engenharado. Por quê? Porque ele ficou de olho em mim ali, na minha sequência de trabalho, na minha produção. Ele tinha os funcionários dele, dessa empresa, tá? E eu, como eu tava só eu, mais dois ajudantes, eu era meu líder da minha equipe, eu peguei uma empreita com ele, começou por empreitada. Eu comecei a trabalhar por metro disso daí, como se fosse o drywall. Claro que o preço não era igual ao drywall a mão de obra, entendeu? Ele era um pouquinho a mais. Só que eu não tinha muita ideia de conhecimento de valores, tá? Tanto pra estrutura, praqueamento de USB, praqueamento de placas. Eu não tinha conhecimento de parafusar uma placa de USB numa estrutura de steel frame. Só parafusava a cimentícia diretamente no aço. Então, aí ele me deu um treinamento, porque ele já era treinado para o sistema. Ele comandava lá 200 pessoas, tá? Nessa obra, pra você ir se engenheiro. E aí eu fui fazendo a sequência de trabalho, Divino. Tá? Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Então, e qual que você acha que é as principais vantagens do Light Steel Frame, do seu ponto de vista? As principais vantagens é a organização, tá? A organização que você tem, como identificar o que você vai trabalhar. A produtividade é imensa. E o que ele traz para você em questões financeiramente? Para o montador, principalmente, ele é top de linha na área que a gente fala assim, vamos chegar, vamos regalar a manga, vamos ter produção. O dia passa, você produz e você ganha. E aí agora, assim, questão de desvantagem. Você acha que existe alguma desvantagem no Steel Frame? A desvantagem é entrar de cara e não saber o que você está fazendo com o sistema. Essa você vai ter desvantagem. Porque essa é a única desvantagem que eu vejo. Se você entrar e não conhecer o sistema. Portanto que eu tive que conhecer depois disso daí, entendeu? Então, é por isso que a importância da pessoa treinar bastante, fazer cursos. É porque às vezes a pessoa acha que é caro, né? Se investir, ah, vou pagar tanto para fazer um curso, vou gastar com isso, com aquilo. Mas só que a importância disso, né? É para você evitar futuros prejuízos. Porque às vezes o cara vai lá, quer começar sem saber, ele vai fazer errado. E o curso vai ficar muito maior do que ele estudar primeiro para saber realmente o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Então, acho que realmente é muito importante a pessoa estudar. E a partir de quando você estuda, você começa a praticar e começa a ensinar aquilo, você fica cada vez melhor nesse sistema, né? Foi o que aconteceu comigo, Divino. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive essa experiência em fazer, primeiramente, fechamento interno, que o engenheiro não deu a responsabilidade de eu fazer coisa externa. Que aí já vai, é uma coisa muito, que tinha que ser mais além, eu tinha que estar fazendo o curso. Aí depois, eu fiz esse curso com ele, ele me deu um curso lá, tá? Ele me deu um curso de três dias, o engenheiro que já estava praticando o sistema. E aí, eu comecei a trabalhar no engenheirado com ele. Primeiramente, ele me deu a oportunidade de eu fazer fechamento em steel frame. Uma parte dividida e divisória, só que a gente dividiu tudo em steel frame. E aí, o que acontece? Dessa obra que eu ajudei ele terminar, eu fiz muitas coisas de cobertura, eu fui fazer um curso, eu fui fazer um curso de steel frame mesmo, numa empresa de Espírito Santo, a Clube do Brasil, tá? Já tive uma coisa. De lá, bacana, com o seu Robson lá, né? Isso. E aí, o que acontece? Eu fui fazer uma casa. Dessa casa, eu só consegui ter a garantia. O cliente só fechou comigo, mesmo ele gostando da minha mão de obra, porque eu tinha feito o curso, senão ele não ia fechar, porque a empresa exigiu o montador certificado a trabalhar com o material dela. Isso é muito ótimo se acontecesse isso daí todo dia. Seria ótimo. É muito importante até mesmo por causa da concorrência, porque às vezes o profissional, ele dá um preço, o cliente tem um preço muito abaixo daquilo, mas não é o profissional que está executando a obra dele. Pois é, Divina. O problema disso aí é que o cara pega uma obra barata, sem qualificação, sem saber o que está fazendo, e acaba deixando o cliente na mão, e fica muito mais caro para o cliente. Aquilo é aquela economia que ele achou que ia fazer, por contratar um profissional muito mais barato, vai acabar virando a mão de cabeça, né? Exatamente, Divina. Aí a gente conseguiu ter a garantia, que eu estava já treinado, e nisso eu tive a garantia da fábrica, que passou para o cliente toda a credibilidade e confiança, que assumiria a responsabilidade técnica, até o final, se eu tivesse o curso com eles. Eu obtive, graças a Deus, foi um sucesso, eu reverti nessa obra, uma situação, que esse cliente foi enganado, vender o sistema para ele, que não era o sistema, entendeu? Eu tive que derrubar, o cliente já tinha, ela estava passando num transtorno tremendo, eu fiz alguns vídeos no meu canal, se você não sei se já acompanhou, que eu derrubei a casa, eu demoli a casa, Divina. Por quê? Porque ela estava para cair, ela mistraram, fizeram uma puta cagada mesmo, desculpa a palavra, sabe? Queimando com o sistema. É o barato que sai caro, né? Exatamente, foi isso que aconteceu. Isso, mas depois fica muito mais caro para ele. Outra coisa aqui, Renato, em comparação com a alvenaria, você já teve alguma experiência com obra de alvenaria também, ou você já trabalhou somente com estilfreno? Alvenaria, eu faço muito brauau normal, o forro decorativo, né? Mas assim, a parede de tijolo mesmo, eu não sei se você nunca fez, não. Não, eu dei parede de tijolo, não. Inclusive, uma das coisas que eu acho interessante, que eu dou muita palestra em faculdade, para alunos de arquitetura, engenharia, com os técnicos, e a gente vê o seguinte, que a garotada nova hoje, eles não querem ir para o lado da alvenaria, não querem virar um pedreiro, né? Geralmente, o filho do pedreiro vira um pedreiro, e tem essa sequência. Mas hoje em dia, a gente já não vê isso, parece que as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, não estão querendo partir para esse lado da alvenaria. Eu tenho visto muito isso, que nas palestras que eu dou, o pessoal interessa muito pelo estilo frend, mas pela alvenaria, você vê que você não está achando mais profissional que queira trabalhar, né? Está ficando escasso, né? E os meus seguidores, Divino, são mais novos do que eu. Eu estou indo para 31 anos já de idade, né? Eu comecei a trabalhar no Gesso com 13, 14 anos. Naquela época, meu pai já me levava. Então, eu segui carreira, eu já começava a catar parafuso na obra, separar material, né? Assim, a gente precisava trabalhar, senão eu não conseguia sobreviver. E daí eu peguei minha paixão, sabe, Divino? Construção na seca, na veia. É, isso é bom. Outra coisa aqui, qual que é uma dica aí que você daria para quem está aqui, eu vou começar hoje no estilo frend? A pessoa que quer entrar para essa área aí, quer trabalhar, quer empreender nessa área aí, qual que é uma dica que você deixaria para o pessoal aí? Pessoal, uma dica para vocês obter obra, para vocês tenham conhecimento, primeiramente, faça o investimento num curso, pelo menos num curso básico do sistema, sabe? Para vocês poderem entender, falar que vocês conhecem o sistema, para vocês não pegar obra no meio do caminho, ah, eu quero fazer. Procure um profissional que vocês confiem e façam treinamento com esse profissional, principalmente se ele tiver o certificado. Isso aí é essencial, para você ter a garantia, para você vender o seu ganha-pão, vender a sua mão de obra. Esse é um ponto. Eu aconselho vocês procurarem uma escola para fazer o treinamento, tá? Uma escola que já tem prática no sistema, não que ela está falando assim, ah, vou fazer um curso por boca e não vou te dar um certificado. Que esteja horas, pelo menos de 24 horas, 36 horas de treinamento, que seria praticamente uns 3 dias de treinamento, entendeu, divino? Para você sair dali já entendendo o que é estrutura, o que pode, o que não pode, o que aquela estrutura significa. É, então é realmente, é muito importante. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer, realmente, é conhecer, estudar, né? Porque sem você estudar e conhecer, é complicado. Eu trabalho também, eu conheço material também, e às vezes acontece isso, a pessoa, ele quer comprar o material para executar a própria obra, mas sem nunca ter tido nenhuma experiência, sem estudar, sem procurar, buscar conhecimentos, né? E isso é muito ruim, porque às vezes um curso que você tem com o conhecimento, ele acaba se tornando um investimento, né? Na realidade, não é um curso, é um investimento. Porque a partir daí você vai, aquele conhecimento que você adquire, você nunca mais perde. Então você vê, né? É, já o material, se você compra o material e você não sabe empregar de forma correta, você vai perder aquele material e não tem volta, né? Já o conhecimento que você adquire, você não perde nunca mais, né? Para você ver, né, Divino? Como você falou para mim, você tem, não é tanto tempo que você tem de experiência no raio, do estilo firme, mas a minha dedicação, eu consegui vencer pessoas que já é mais velha no sistema, né, que você não dá para perceber. E tanto de obra, de sequência de trabalho que eu obtive em uma seguida na outra. Eu não consigo fazer mais, Divino, porque eu sou só um, cara. Eu quero fazer bem feito. É isso, isso aí que é a vantagem, né? Que você, com certeza, não falta trabalho. Você vê que o profissional bom pode estar em momento de crise, que for e não falta trabalho. Consegui sobreviver na crise bem, bem tranquilamente, pelo meu conhecimento que eu obtive fazendo treinamento. Hoje eu estou indo por, estou fazendo, vou para cinco cursos de estilo com as empresas que tem aqui no Brasil. Só que eu também sou aquele cara viciado, eu não saio da internet buscar conhecimento lá de fora. Você entendeu? Para isso, daqui a um tempo eu poder parar, mas parar com uma segurança. É, isso é que é o importante. Você está sempre aperfeiçoando, sempre aprendendo, né? Porque a gente nunca sabe tudo, o conhecimento, ele não ocupa espaço, né? na cabeça da gente. Então, acho que é isso, é dedicação total e faz diferença realmente para o profissional bom daquele profissional que é meia boca, vamos dizer assim, é realmente a dedicação. Não adianta o cara falar que tem tantos anos de experiência, mas se ele não tem dedicação, se ele não põe a mão na massa, se ele não corre atrás, se ele não estuda, se ele não pratica aquilo, que ele está aprendendo também. O maior investimento, o maior investimento é em si, Divino, é assim, que nem eu falei, eu investi, tá? Eu fui, gastei caro para fazer o curso depois que eu tive uma experiência com o sistema, eu fui mais além. Eu falei, se eu quiser pegar uma obra para mim, eu vou ter que fazer o treinamento. E a outra parte que você tem que agregar é ferramenta, Divino. Eu tinha carros bons, eu peguei e vendi meus carros que eu tinha com a minha outra conquista, troquei pelo mais barato, mas eu consegui comprar uma ferramenta para o sistema, senão eu não ia ter rendimento. É uma das coisas primeiras, primordial, para você ter que ter ferramentas para você trabalhar com o sistema. Não vai fazer com alicate e nem uma chão de fenda. É, isso é importante. A ferramenta, ela é a extensão do seu corpo. Então, é muito melhor você investir em uma ferramenta do que você investir em coisas que não vai te dar um retorno. A ferramenta, ela não é um custo, então é um investimento, que ela vai te dar um retorno daquilo que você está fazendo. Ô Renato, então acho que é isso aí. Por hoje, vamos encerrar aqui para não ficar muito tardinho, porque amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais, deixa eu não ver. E aí a gente marca aí de novo, para a gente bater mais um papo depois aí, com mais calma, com mais tranquilidade. Mas por isso, muito obrigado, valeu mesmo, acho que agregou bastante para o alô e para a galera aí. Certo. Eu vou pôr no meu canal, tá divino? Eu vou pôr no meu canal esse vídeo para compartilhar. Pessoal meu, se inscrever no seu canal, tá divino? A gente está fazendo essa parceria, você no estado aí de Minas, aí, né? E eu aqui no estado de São Paulo, a gente tem que ter comunicação com o Brasil todo, que nem você está no meu grupo, aí você vê que o meu grupo aí é do Brasil inteiro, né? A gente tem que ser isso, unido, a gente vai conquistar muito campo para o sistema. E aí, assim, se agregar com pessoas que nem eu estou te falando. Você vê, o pessoal me manda mensagem vindo, final de semana, quando eu posso, eu respondo, sabe? Eu não guardo só para mim. Eu vou morrer e vai ficar alguém fazendo, eu quero que fique assim. É isso aí. Então, galera, é isso aí, vocês aí que não conheciam ainda o Renato aí, curtam aí, compartilhem também esse vídeo aí, curtam a página dele lá no YouTube. Você também tem página no Instagram? Tem, tem. Minha, tem no Facebook, é Renato Moraes Santana Santana, e no Instagram também, Renato Moraes Santana, e no YouTube, é Estil Naveia RRC Montagem. Então, e aí, pessoal? Estil Naveia, tudo escrito junto, tá? Estil Naveia junto. Isso aí. E o pessoal também aí do Renato aí que segue o Renato, também se inscreva lá no meu canal também, a gente está sempre postando alguma coisa. O canal chama Divino, Divino de Engenheiro, Instagram e YouTube também. E aí, vamos juntar forças aí, no Brasil a fortes, a gente divulgar cada vez mais para que mais pessoas tenham contato com isso. Eu acho que isso vai ajudar até a resolver o problema de moradias, né? Porque a gente vê que tantas pessoas que não têm uma casa própria hoje, porque não têm condições, talvez não têm conhecimento também. E a gente está com o sistema excepcional aí que eu acho que é capaz de resolver esse problema da maioria das pessoas que querem ter uma casa pronta. Com certeza, Divino. Apoiado. Isso aí, Renato. Um abraço aí. Até mais. Até a próxima. Valeu. Fica com Deus. Boa sorte, amigão. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.